Tu mete no soco Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Não sabe do meu talento, tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando eu tô perceber isso, vai ver quem ilude o crime Quando eu tô perceber isso, vai ver quem ilude o crime Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Vai descendo pro pai que eu te mostro quem eu sou Se ficar de brincadeira vai tomar ela Vai descendo pro pai que eu te mostro quem eu sou Se ficar de brincadeira vai tomar ela Se ficar de brincadeira vai tomar ela